Voltamos com o Câmara Notícias. As enchentes, fenômenos naturais intensificados por ações humanas, tornaram-se um problema recorrente em algumas cidades. O Poder Legislativo de Osasco, por meio do Programa Direto do Plenário, convidou especialistas para orientar a sociedade durante o período de fortes chuvas. Uma das principais características do Poder Legislativo osasquense é repercutir boas ações. E o Programa Direto do Plenário já trouxe diversas personalidades das mais diferentes áreas. E o objetivo é único, elevar a prestação de serviços, utilidade pública e conhecimento. Hoje nós tivemos uma aula aqui no Poder Legislativo de Osasco. Estamos aqui ao lado do Coronel Humberto Leão. E está aqui também o professor Luiz Murano, que explicaram detalhes importantíssimos de um período muito pontual no Brasil. Mas em São Paulo, em especial também a cidade de Osasco, chuvas torrenciais, que possibilitam em tragédias, catástrofes e até mortes. E eles nos trouxeram a importância da prevenção. Roberto, tem uma doutrina internacional que vai ao encontro dessa abordagem do Poder Legislativo em fazer um programa como esse que educa a população, que é a teoria dos três Es, que depois virou a teoria dos cinco Es. Educação, engenharia e o enforcement, ou execução da lei. Aqui é uma casa de leis. Então, normas nascem aqui ou são validadas as normas que vêm do Poder Executivo. Educação, levar esse conhecimento preventivo, como a poda de árvores, não jogar lixo para não causar as enchentes, não entupir as galerias. E falamos também de engenharia, com rebaixamento de calha de rios, projetos de interceptação de esgoto. Mas vem um outro E aí, que seria o quarto. O quinto E é a avaliação de tudo que foi feito para ver se está indo bem. O quarto E é muito importante, é o engajamento. Então, essa teoria mais completa agora dos cinco Es, e não mais três Es, o engajamento é convencer o munícipe, a população, como o professor Luiz Muraro falou, que a defesa civil somos todos nós. A prevenção, a educação, somos todos nós. Então, vai ter um munícipe que leva uma vida ali bem disciplinada, faz a parte dele, é responsável. E vai ter um, infelizmente, que contribui com a poluição, com a contaminação, com os entupimentos e esgotos e tudo mais. Então, nós temos que educar, denunciar quem entra no aspecto da legislação, que é o cometimento de infração com a responsabilidade. Mas a educação vem em primeiro lugar. Se você educa bastante, amplia essa política de educação, você mal vai precisar punir. Só casos extremos mesmo. Então, esse programa faz parte desse arsenal dos cinco Es, da prevenção, da gestão de riscos, que é para a gente melhorar a vida do munícipe na cidade do Osasco, que vai servir de benchmarking, referência para outros municípios. Não é só São Paulo que leva experiência boa daqui. Osasco tem muita coisa boa, tem que continuar desenvolvendo, que vai servir de modelo para outros municípios. A gente faz uma malha integrada de conhecimento. Se fosse esse consórcio, não só um consórcio de prefeitos, de municípios, mas dos munícipes. Então, parabéns pelo programa. Muito bacana a forma que é conduzida. A produção aqui é sensacional. Eu gostei bastante. Já fui em emissoras grandes e vocês estão de parabéns. Já surgiram novas ideias aqui, só de ver o que vocês estão fazendo aqui, bem bacana, para a gente levar para outros locais também. E uma honra, a gente está aqui com o professor Muraro, que é um especialista pela Unicamp em bacias hidrográficas. Tem muito a contribuir. Está fazendo um trabalho brilhante, que salva realmente pessoas em situação de risco. Muito obrigado. Professor, nós vimos aqui realmente que é importante a prevenção, é importante orientar a população. Sim, com certeza. Primeiro, eu quero falar o seguinte. A gente está muito envolvido no meio acadêmico. E eu gostaria de falar para vocês que o que vocês estão fazendo aqui, e o Roberto, eu quero falar, é uma referência. E eu vou tomar essa referência e fazer essa divulgação. Você pode ter certeza. Porque é um comum acordo de nós conseguirmos fazer com que a população entenda. Veja bem, a Defesa Civil, ela está lá na base dela. Ela não vai entender que o solo lá está rachando, que vai ocorrer um possível tombamento. Através do treinamento, da conversa, da explicação, da educação, nós vamos fazer com que o munícipe se atente, se alerte para uma catástrofe que possa acontecer e que possa principalmente ser evitada. Então, eu vejo isso como uma mola impulsora, muito forte. E vocês estão de parabéns nesse caso, porque a gente precisa realmente... Eu também, infelizmente, assim, eu não vejo que seja um resultado imediato, mas uma hora a gente tem que começar. E por que não começar agora com tantos problemas que nós estamos tendo?